E ó, ser mulher nunca foi fácil. Porque além da Covid-19, a gente ainda tem outro desafio. Sobreviver. Ir e vir. Conseguir terminar um relacionamento ou nem começar um relacionamento e isso não ser um problema, não ser uma causa de morte. O fim do ano não foi fácil pra quem é mulher. O fim, o começo, o meio, né, enfim, não é fácil ser mulher. Mas a pandemia parece que aflorou, ou simplesmente expôs, o pior das pessoas. Muitos casos de violência estão na mídia, nas redes sociais. O número de feminicídios cresceu, e muito, em 2020. Infelizmente, a gente começa o ano com essa notícia triste. Uma menina de 18 anos, que estava a desaparecer desde o dia 31, foi encontrada sem vida. Letícia do Santo Silva morava em Tangará da Serra, mas foi em uma festa em São José do Rio Claro que ela desapareceu na virada do ano. Uma força-tarefa foi montada para encontrar a jovem. 72 horas depois do desaparecimento, um corpo foi encontrado em uma região de lavoura, bem perto ao local da festa, no Morrinho da Luz. O corpo era de Letícia, com sinais de violência sexual e esfaqueada. O corpo da jovem já estava em estado de decomposição. Com a suspeita que a polícia civil tinha, e nós tínhamos também, foi feita uma dirigência até a casa do rapaz que deu, que tinha sido visto com ela a última vez, né? Que tinha saído de moto com ela, e a chave deu certinho no contato lá da moto dele. Então ele estava mentindo o tempo todo, então ele foi conduzido para a delegacia, para prestar depoimento. Na delegacia, o menor de 17 anos que foi apreendido, confessou toda a ação. Esse é o local onde Letícia foi abusada e assassinada. A plantação de soja esconde o corpo de uma jovem vaidosa e de sorriso fácil. Letícia foi sepultada na tarde de domingo, em São José do Rio Claro. A equipe do Play Agora, do Lei Agora, deseja os pêsamos e força para essa família, para encarar essa situação. A gente vai continuar acompanhando o menino que fez isso, que confessou, depois de passar um dia inteiro com a polícia, ajudando a encontrar. A Letícia tinha 17 anos. O que vai ser feito desse menino? Como vai ser... Como a justiça vai agir? A gente ainda não sabe, mas a gente vai acompanhar esse caso. que realmente é triste para uma família começar o ano dessa forma.